Olha só, Douglas Fernandes vai chegar aqui à tela do Cidade Alerta e vai trazer a informação de uma carga de droga milionária que foi apreendida aqui em Goiás. Douglas Fernandes, boa noite com todas as informações. Boa noite, Branquinho, boa noite para o pessoal de casa. Olha só essa situação. A Polícia Rodoviária Federal estava fazendo ali uma fiscalização na BR-070, ali próximo a Itapirapuã, quando decidiram ali fazer a fiscalização de um ônibus do transporte interestadual que saiu lá do Mato Grosso com destino ao Maranhão. Quando eles pararam o veículo, foram lá no bagageiro, encontraram a mala suspeita. Nessa mala continha 16,5 kg de pasta base de cocaína, avaliada em 2 milhões de reais. Quando eles foram averiguar de quem era essa mala, eles descobriram que era de uma passageira de 35 anos que teria a missão de levar essa droga que saiu lá do Mato Grosso com destino aqui para a Goiânia. E ela receberia 10 mil reais por esse transporte. A chamada mula, porque realmente é uma mula para tomar uma atitude como essa. Ela acabou sendo presa em flagrante por tráfico interestadual de drogas e agora vai responder um grande processo e vai ter muita dor de cabeça por causa de 10 mil reais, Branquinho. Enquanto isso, o dono da droga está aqui, Dudu, o dono da droga está tranquilão. Provavelmente em algum condomínio de luxo, alguma fazenda, alguma coisa assim, enquanto a mula se lascou. Valeu, Douglas Fernandes. Daqui a pouco, a gente volta.